Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço e uma campanha, no mínimo curiosa, tem ganho repercussão na internet, que é um financiamento coletivo aparentemente lançado pela Ucrânia para que o país adquira caças para sua força aérea. E sob o slogan Compre-me um caça a jato, a campanha tenta então arrecadar fundos para a compra de jatos de combate. Ainda não é claro se essa campanha realmente é oficial, e alguns fatores que a gente vai ver a seguir levantam algumas dúvidas, mas as imagens dão uma certa credibilidade com o que parece ser um piloto de caça ucraniano caminhando na frente de caças MiG-29 destruídos, que parecem muito com aqueles MiG-29 que foram atacados no solo logo nos primeiros dias da invasão. E falando em inglês, o piloto detalha o que a força aérea ucraniana poderia fazer se fosse reequipada com novos jatos de combate. Eu vou deixar o link do vídeo completo ali na descrição, mas ele afirma o seguinte Os caças doados vão me ajudar a proteger meu céu, cheio de aviões russos que bombardeiam minha terra, matam meus amigos e destroem nossas casas e tudo o que já conheci. Nos deem asas para lutar pelo nosso céu. Cumpre-me um caça a jato. Vou lutar com todo o meu coração para destruir os tanques, veículos blindados e criminosos de guerra. Eles não escapariam nem de mim e de você, nem da ira do povo ucraniano e de Deus. Então, um apelo aí bem forte desse piloto nessa campanha. E o vídeo ainda mostra algumas imagens de caças SU-27 ucranianos. E dando uma olhada lá no site, eu vou deixar também esse link para vocês ali na descrição. São feitos mais alguns apelos e a gente pode ver aí que é afirmado o custo médio de um caça na casa dos 25 milhões de dólares. É claro que isso pode variar bastante, mas se tratando de caças MIG-29 e SU-27 usados, realmente pode-se dizer que esse seria o preço médio. Com o MIG-29 até podendo custar menos que isso e o SU-27 podendo custar um pouco mais. E isso tudo, obviamente, depende de uma série de fatores. E a gente pode ver ainda que o site lista os jatos de combate que a Força Aérea Ucraniana voa atualmente, que são o SU-25, SU-27, SU-24 e MIG-29. E logo abaixo são listadas aeronaves que, segundo o site, poderiam ser rapidamente dominadas pelos pilotos ucranianos, que são o F-15, F-16 e F-18. E olha que essa lista foi corrigida porque num primeiro momento, o site afirmava que os pilotos ucranianos seriam capazes de dominar rapidamente aeronaves JAS-39 Gripen, Rafale, F-15, F-16 e F-18, além do F-22 e F-35, o que era, obviamente, uma afirmação absurda. Essa alegação de que os pilotos poderiam ser treinados rapidamente para pilotar essas aeronaves totalmente desconhecidas e colocar caças de quinta geração como o F-22 e o F-35 nessa lista de possibilidades tornava isso tudo ainda mais surreal. Até porque seria absolutamente impossível a transferência dessas aeronaves para a Ucrânia por uma enorme lista de razões, como, obviamente, os custos, que são certamente muito superiores a esses R$ 25 milhões por aeronave. E há também o fator da proteção das tecnologias envolvidas nesses caças de quinta geração e o F-22 nem mesmo pode ser utilizado por nenhum país que não seja os Estados Unidos. Então essa lista, obviamente, absurda tirava totalmente a credibilidade dessa campanha e foi reduzida a essas opções que são o F-15, F-16 e F-18, o que ainda seria praticamente impossível, já que essas caças construídas no Ocidente são significativamente diferentes dos caças soviéticos, o que demandaria meses de treinamento, além, é claro, do treinamento das equipes de solo, que também precisariam de um longo período de tempo para que estivessem prontas para apoiá-los. Mas o site ainda traz uma espécie de lista de desejos que detalha caças que eles já operam, como o MiG-29, com a localização e a disponibilidade das aeronaves que poderiam ser adquiridas. E que aí sim se trata de uma lista de aeronaves com uma possibilidade de uso pelos ucranianos mais plausível. Mas o curioso é que não há um link para contribuir diretamente e em vez disso há apenas um e-mail para obter mais informações. E o site afirma que, abre aspas, seus especialistas irão aconselhá-lo sobre questões técnicas e legais. Fecha aspas. Bom, e apesar dessa possibilidade de um financiamento de caças para a Força Aérea Ucraniana realmente parecer uma ideia interessante, o fato é que colocar isso em prática é algo totalmente diferente. E isso porque não é só simplesmente arrecadar fundos, mas é necessário também encontrar aeronaves disponíveis, além de material sobressalente. E caso não sejam caças operados pelo país, ainda entram essas questões de treinamento dos pilotos e do pessoal de apoio, algo que, como vemos na prática, demanda bastante tempo. Algo que os ucranianos não dispõem nesse momento. Então era isso, pessoal, e a gente segue de olho nos acontecimentos lá na Ucrânia e quaisquer novidades a gente divulga aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Tira meus amigos e destrua nossas casas e tudo o que eu já conheço. O ar é full de explosões. Eu nunca vi verá ninguém morrer até agora. Nós temos uma oportunidade de parar isso. Dê-nos um voo para lutar contra o nosso céu. Quem você é, um empresário, um especialista, um actor ou um músico, qualquer nascimento que você é ou país que você vive, você pode nos ajudar a impedir o terror. Basta me um fighter jet. Eu vou lutar com todo o meu coração para destruir os tanques, armadilhas e os equipamentos de criminosos. Eles não escaparão nem de mim e, você sabe, da dor dos homens do povo e do Deus. Por favor, join a nossa luta para ficar livre. Os únicos dos seus inimigos que ficariam em nossa terra. Basta me um fighter jet. O que vai me ajudar a proteger o meu céu, arredir os russos que bombam minha terra, matar meus amigos e destruir nossas casas e tudo o que eu já conheço. O ar é full de explosões. O que é? Buy me a fighter jet.